Música 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 Tansando de frente pro espelho Carrego a coroa no peito, cabeça de time Pra cá te vender teu segredo Fala que isso, me vencer Fujo o tá de meu gi Fica o cabelo do vai ter que morrer Quero tá doge de dedo de um jeito Eu sei saw que tu quer Coisa Este é faço doente Oitzer O Page O A vida da menina do gás é o que é Eu tô matado cara, fala nem cara É o que nem fala pra mim A gente americana para Cara de recalha, vai que eu f*** aonde eu sou o que Pena assim, é tão sério Pena assim, tem De papão na mão, de um pouco pra mim De o que não vai ser De milhão, de que você tá fazendo Trata igual Neymar Fica de filho igual meu tramo Mano, eu tô vivendo o que eu canto Mano, eu tô colhendo o que eu canto Já tô muito longe do filho Já quero é monto Eu sei que só depende de mim O que eu vou Sempre certo pela conta Quero te encontrar Quero te encontrar E aí Que dada na dúvida se quer que eu tenha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma